Eu acho que a segurança no campus tem bastante presença de guarda, não é ruim. Mas eu realmente senti que essa instalação das novas câmeras vai melhorar bastante, principalmente para as faculdades que ficam no alto dos muros, como a minha que é arte, e o pessoal da engenharia, lá ficamos escuros. Então eu acho que a presença de câmeras vai dar mais segurança para todo mundo, principalmente quem estuda à noite.